A paz do Senhor a todos, irmãs, né? A todos que alcançarem esse vídeo. Eu quero passar aqui para as irmãs. Eu estava conversando com a minha pastora neste momento e eu vivi uma experiência, agora na hora do almoço, que eu nunca tinha passado na minha vida. Eu estava na pia da cozinha e eu comecei a passar mal. E eu fui me colocando de joelho, fui ajoelhando, ajoelhando, até o ponto que eu fiquei de joelho. Comecei a orar. Falei, eu acho que eu vou morrer. E está alguma coisa acontecendo aqui comigo. Comecei a aclamar o Senhor, pedir perdão. Falei, Senhor, me perdoa. Mas no momento que eu fiquei de joelho, eu ouvi alguém dizendo do meu lado assim, abre o teu olho, abre o seu olho e avisa o meu povo que o tempo acabou. Eu confesso para os irmãos, quem me conhece sabe que eu não tenho medo das coisas que vejo. Que a gente procura agradar o Senhor. E eu abri os olhos e naquele momento eu não vi a minha cozinha onde eu estava. Eu vi a cidade de Tarumã e eu vi as ruas todas abertas no meio, como se tivesse acontecido um terremoto. Muitos acidentes de carros, muita gente machucada, muito sangue na terra. E eu não sei como, ao mesmo tempo, eu olhava. Eu conseguia ver dentro das igrejas, as igrejas estavam sem telhado. E tinha muita gente dentro das igrejas. Todos ajoelhados, gritando, chorando. Tinha acontecido o arrebatamento da igreja. Deus tinha voltado. E muita gente tinha ficado. E a hora que eu comecei a ver as pessoas que a linha tinha ficado, eu entrei em desespero. Eu confesso para os irmãos. Que a dor que eu senti, eu nunca passei uma dor tão grande com a que eu estou sentindo agora. Eu nunca passei o que eu estou, a dor que eu estou sentindo agora. E a dor do que eu vi. Porque é como se eu vivesse aquele momento. E a pessoa que estava do meu lado, tinha uma pessoa do meu lado, falava assim, abre o teu olho. Aviso o povo que eu estou voltando. Aviso o meu povo que o tempo findou. Que Jesus está voltando para buscar a igreja e vai pegar todo mundo despercebido. E eu falava assim, eu gritava, vou fechar o olho, eu não quero ver, eu não quero ver nada disso. Eu não quero ver, eu não quero ver mais nada. E eu pedi muito perdão a Deus. Eu falava, Senhor, me perdoa, Pai, me perdoa. E ele falava, avisa meu povo, abre a tua boca. Avisa meu povo que eu estou voltando e que não é brincadeira. E que vai ser dessa maneira. Eu via várias pessoas dentro das igrejas. Na rua eu via poucas pessoas. Porque era como se tivesse acontecido um terremoto. Todo mundo tinha saído correndo. As pessoas que estavam na rua estavam feridas. Estavam machucadas, sangravam muito. Tinha muito grito, muita fumaça na rua. Muito fogo. Tinha casas pegando fogo, carros pegando fogo. Como se algo tivesse caído em cima das casas. Ou carros entrando dentro das casas. Aqui, perto da rodoviária, ali. Eu via dois ônibus batidos. Um entrava dentro do outro. Como se não deu tempo de chegar até na rodoviária. Tinha muito grito, gente. Muito grito. Muito, muito mesmo. Isso me deixou muito mal. E eu comecei a chorar. Chorar muito. E eu não consegui parar de chorar. Agora, já são duas e meia da tarde. Isso foi por volta de meio dia. Está muito difícil para mim. Está muito difícil mesmo. Porque, na hora, eu falava assim. O povo não escuta. Se eu for falar, eles vão dar risada. Todos vão rir. Ele falava, abre a sua boca. Não importa quem dê risada. Abre a sua boca. Fala que eu estou voltando. Fala que eu estou chegando. Eu vou buscar o meu povo. E o meu povo está desapercebido. Meu povo só me busca de boca. Mas não busca de coração. Fala que eu estou voltando. Que vão ficar. E quem não está vigilante, vai ficar. Eu espero, meus irmãos. Que esse vídeo consiga alcançar o máximo de pessoas possível. Seja o que for que você estiver fazendo. É momento de se arrepender. É momento de se arrepender. É momento de entrar na presença do Senhor. Pede perdão. Nós não sabemos a hora que Ele vai chegar. Mas eu sei que Ele está vindo. Fala para a tua família. Fala para os teus irmãos. Fala para o teu marido. Fala para os teus filhos. Fala para todos que você conseguir falar que Jesus está voltando. Se arrepende, igreja não é momento de pegar, de se apegar a bens materiais. De se apegar a nada. É momento de arrependimento. É necessário um grande arrependimento. Ou pessoas que estão dentro da igreja vão ficar. Se nós não nos arrependermos, irmãos. E não tivermos por total misericórdia do Senhor. Nós vamos ficar. E que Deus venha ter misericórdia de nós. Amém?